Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Flávia Barbosa e vamos aqui tirar as dúvidas a respeito de uma questão. Mas antes, para isso, você vai dar uma pausa no vídeo, fazer a leitura do texto aí no seu material e retorna que a gente tira todas as dúvidas, ok? Pronto? Vamos lá! A criação de softwares livres contribui para a produção do conhecimento na sociedade porque a alternativa A democratiza o acesso a produtos construídos coletivamente. Aqui está a nossa resposta, né? O texto vai dizer o que é um software livre, que é aquele que fica aberto, como o texto está dizendo aqui. Esses programas são entregues à comunidade com o código-fonte aberto e disponível. Então, eles não ficam restritos, eles estão lá para qualquer um ter acesso e, inclusive, se quiser aperfeiçoar, pode aperfeiçoar. Justamente por isso ele tem o código-fonte aberto. Não só para que todos tenham acesso a esse software, mas também se puderem modificá-lo e aperfeiçoá-lo, melhorar o software, pode fazer isso. Então, é democrático, todos podem usufruir e até mesmo melhorar o acesso ou o uso daquele sistema, certo? O texto vai deixar isso como democratização. Questão do software livre. Vamos ver porque as demais alternativas estão com problemas, são os nossos distratores. alternativa B. Complexifica os sistemas operacionais disponíveis no mercado. Não há ideia de complexificar e sim de aperfeiçoar. Quem pode, quem é apaixonado por programação, vai lá, olha o software, ah, eu posso ajudar nisso aqui, posso melhorar. Então, há uma colaboração. Não é uma complexificação, não se colabora para tornar mais complexo, e sim se colabora para tornar melhor. alternativa C. Qualifica o maior número de pessoas para o uso de tecnologias. Não há uma qualificação das pessoas com o software livre. As pessoas já são qualificadas e elas vão lá, utilizam o software e quem é apaixonado por programação, quem já é qualificado, dá uma melhorada quando pode. alternativa D. Possibilita a coleta de dados confidenciais para seus desenvolvedores. Não há ideia da confidencialidade, né? Na verdade, é a abertura das informações. E a alternativa E. Insere profissionalmente os hackers na área de inovação tecnológica. Não tem a perspectiva de inserir o profissional, de inserir o hacker dentro da, vamos dizer assim, de uma área de forma profissional. Ele já é um profissional, ele já é apaixonado. Ou, mesmo, ele não enxerga a perspectiva do hacker, como o texto diz, de forma pejorativa, né? Aqueles que fazem isso, eles gostam de usar o nome hacker, mas não da maneira pejorativa de invadir a confidencialidade ou os segredos do outro. E sim, como pessoas que entendem muito de programação. Então, espero que as dúvidas tenham ido embora e até o próximo vídeo.